Agora eu vou ao vivo, direto para as ruas de Três Lagoas, com ele novamente, o incansável Albert Silva. Que sempre trazendo as informações aí, para nós aí. Albert, bom dia com você. Bom dia, Israel. Vamos falar do Natal. Como é que foi o Natal nesse final de semana aqui, em Três Lagoas, né? Que foi muito legal. A chuva na sexta-feira assustou um pouquinho, mas tivemos uma programação bem legal, bem interessante. A gente vai ver até algumas imagens aí. O Natal chegou aqui em Três Lagoas trazendo toda a alegria, toda a esperança, a característica desta época do ano. O prefeito Ângelo Guerreiro, acompanhado dos secretários e vereadores, participaram dessa cerimônia de lançamento das festividades aqui de fim de ano, tá bom? A noite contou com a apresentação do coral aqui de Três Lagoas, da banda Marcel Cristo Redentor. E ainda teve a presença ilustre do Papai Noel, acompanhado dos seus duendes, do Mickey, da Minnie, do Pluto, do Pateta, né? Que fizeram a alegria de toda a garotada aqui em Três Lagoas. Em contagem regressiva, né? O prefeito Ângelo Guerreiro e a população acenderam as luzes natalinas aqui em Três Lagoas. Agradeceu a presença aí de todos, né? Nas festividades. O Natal esse ano começou com a passagem da caravana da Coca-Cola que aconteceu aí, Israel, na sexta-feira. Ela seguiu, né? Essa programação aí até ontem. O prefeito destacou que por conta das paralisações e bloqueios que acontecem nas rodovias, alguns itens de decoração não chegaram ao município a tempo da cerimônia, né? Mas que ao longo desta semana as equipes vão continuar a instalação aí das iluminações natalinas pela nossa belíssima cidade de Três Lagoas. A festa encerrou ontem, né? Com o show da dupla sertaneja Renan e Raí, que agitaram a noite transagoense e para finalizar, no início, ontem às 19 horas, teve o show da dupla sertaneja Tony Vander e também a apresentação do Grupo do Mato. Olha, o nosso centro da cidade está muito lindo. Você que gosta de Natal, é só você passar pelo centro da cidade porque a nossa belíssima cidade de Três Lagoas, com essa decoração natalina, está muito lindo.